Fala galera da Viseira Arranhada Estamos de volta com mais um vídeo Hoje é segunda-feira galera, segunda-feira Estamos aqui muito preocupados com essa questão do coronavírus Para quem não sabe, vou mandar um salve para a Elismar Valeu Elismar, estamos juntos Viu galera, que nem eu ia dizendo Segunda-feira, para quem não sabe, eu trabalho com caminhão Sou caminhoneiro, sou motociclista e sou caminhoneiro E hoje a gente está indo aqui pegar o caminhão Para a gente poder trabalhar galera Trabalhar, não vou mentir para vocês, eu estou morrendo de medo Estou morrendo de medo, porque esse trem aí é muito perigoso Muito perigoso, vocês que tem a oportunidade de ficar em casa Fiquem em casa, não façam besteira Porque o negócio é sério, o negócio não é brincadeira não Eu estava acompanhando a reportagem lá da Itália Morreram 600 e poucas pessoas em menos de 24 horas galera Em menos de 24 horas, lá não está tendo nem lugar para enterrar mais O crematório lá já era, está lotado, não está dando conta não Você entendeu? Então se isso se espalhar aqui no Brasil Que ele já está aqui, o vírus Já era galera, muita gente vai morrer Muita gente vai morrer Então fique em casa, não saia Peça as coisas pelo celular, entendeu? E a gente só está saindo mesmo galera Porque o governo determinou que o abastecimento de mercadoria não ia parar Entendeu? Mercado vai ficar aberto Farmácia, açougue Fornecimento de água, de gás Tudo vai estar funcionando, entendeu? Então é isso aí, vocês que estão em casa Orem pela gente aí que vai estar nas estradas aí Fazendo a entrega dos alimentos aí Eu trabalho entregando alimento E vou passar a semana toda viajando Queria muito ficar em casa quietinho, guardadinho Se protegendo dessa praga aí Mas não tem como não galera Não tem como, entendeu? Tem que trabalhar E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós Então é isso aí rapaziada Se protejam, né? Se protejam Porque o negócio não é fácil não, viu? Não é fácil não Imagine você aí Se a gente parar aí de entregar a mercadoria Aí acaba o alimento na mesa Aí que vai ser Aí que vai ser transtorno, hein? Porque o ser humano é assim O ser humano do nada ele perde o controle Vou dar uma aceleradinha aqui lá na frente E a gente conversa mais, valeu? Vem com nós aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL